Salve galera, de volta aqui no canal com mais informações sobre o Tricolor. Não pude acompanhar hoje mais cedo a entrevista do Germán Cano, a primeira do argentino com a camisa do Flu. Estava resolvendo umas questões pessoais, mas estou aqui de volta para não só falar sobre a entrevista do Cano, mas também trazer outras informações para vocês, como contratações para a Sub-23. O Flu fechou com dois jogadores para a equipe Sub-23. Vou trazer aqui esses atletas e também falar de umas aberrações que a Comebol divulgou hoje. Chega a ser uma surpresa? Não. Não surpreende ninguém, mas eu separei aqui alguns tópicos que eu achei mais relevantes do comunicado da Comebol hoje com algumas coisas específicas do regulamento para a Copa Libertadores e também para a Copa Sul-Americana. Antes de falar disso, aquela moral de sempre, deixe aí sua inscrição aqui no canal, se inscreve aí, ative o sininho também porque aí você recebe as notificações com informações exclusivas, com muita opinião que sempre tem por aqui no canal do Léo. Se deixe seu like também, afinal de contas ajuda demais aqui esse like, dá uma moral muito grande. Então, graça a força aí, custa nada. Larga o dedo aí e vamos que vamos falando de Fluminense. Bom, galera, antes de falar desses assuntos que eu citei aqui, destacar também a numeração. André com uma nova numeração no Fluminense. Assumiu a camisa 7, que era do Luca. E o Germán Cano, como esperado, não podia ser diferente, vai ser o número 14, é um número que ele gosta, que estava com o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos, neste momento, não tem número, o que mostra que o Barcelos, de fato, o que falta para deixar o Fluminense é somente chegar a uma proposta decente, que seja boa para ele, enfim, para que o Fluminense também possa fazer a liberação. Mas Germán Cano, portanto, vai ser o camisa 14 e o André vai assumir a camisa 7, numeração já no site oficial do Fluminense. Beleza, pessoal? Então vamos falar aqui, vou começar pelo Sub-23. Dois jogadores acertaram com o Fluminense para esta temporada no Sub-23. Inicialmente, chegou o Sub-23, vão ser observados. E, claro, se mostrarem condições, se mostrarem que realmente tem talento, serão observados também na equipe profissional. Um deles, o meia Matheus de Velarde, jogador de 21 anos, que se destacou no Taubaté na Copa Paulista do ano passado, marcou dois gols, deu três assistências, camisa 10. O jogador que acabou não renovando o Taubaté, o pessoal lá também não gostou nada disso, porque acreditava que ele teria potencial para se destacar no profissional e tal, acabou sendo negociado para o Artesul, que aparentemente está servindo apenas de uma ponte aí, porque ele foi emprestado para o Fluminense agora com opção de compra, empréstimo de um ano e com opção de compra ao final da temporada. Então, Matheus de Velarde, 21 anos, jogador que se destacou no Taubaté, já está treinando com o grupo no CT Calas Caxilho. E outro jogador que também acertou com o Fluminense é o Marcelinho, atacante de 21 anos, que estava no Serra Macaense. Teve passagem também pelo Macaé, chegou a atuar na equipe profissional no ano passado, marcou um dos gols contra a Cabo Frença, na Copa Rio. Mais um que chega para ser observado, e mais um também de 21 anos, com opção de compra até o final desta temporada. Então, o Fluminense trazendo jogadores, apostas, para serem observados aí nesse Sub-23, um calendário que a gente ainda não sabe como que vai ser. É um projeto que o Fluminense continua julgando ser importante, e está, portanto, captando jogadores jovens que estão se destacando aí por outras equipes menores, para serem observados mais de perto. E quem sabe numa dessa aí pode encontrar, de fato, um jogador que seja útil ao clube futuramente, que possa render alguma coisa também, quem sabe uma venda. Enfim, essas dois jogadores já estão acertados, a gente vai seguir apurando, porque possivelmente vão chegar, com certeza vão chegar mais reforços aí para o Sub-23. Bom, vamos falar um pouquinho de Germán Cano também, que hoje concedeu a primeira entrevista coletiva dele, com a camisa do Fluminense, destacar aqui alguns pontos, falando dessa disputa, nem entre aspas, porque de fato vai ser uma disputa aí com o Fred, pela vaga de titular, num primeiro momento o Fred vai ser titular, o Cano falou sobre isso, que está tranquilo, que vem para somar, vem para agregar, e que confia muito no potencial dele, e é claro que ele vai querer jogar. Então vamos ouvir aqui alguns trechos da entrevista coletiva do argentino, que a gente pode destacar. Bom, porque é um bom desafio para mim, durante toda a minha carreira, sempre fiquei ligado a isso, a tratar de jogar, a competir em grandes times, e esse desafio aqui em Fluminense foi muito bom, porque tem muita competência, tem jogadores de muita qualidade, de muita experiência, e também é um prazer poder jogar com esses grandes jogadores, como o Fred, como o Felipe, como o Fabio, como o William, há muitos jogadores aqui, que aqui no futebol brasileiro e mundialmente também, são muito reconhecidos, e esse desafio eu gostei muito, gostei muito também, da presença do presidente também, para falar comigo, para entender quais eram as coisas para chegar aqui, e eu gostei muito, gostei porque ele ficou muito interessado em poder chegar aqui, a Fluminense, e apostei a isso, a chegar aqui em um time grande, a poder jogar, a poder ter opções de goles e de jogo também, assim que estou muito feliz e muito contente por esta contratação. Aqui estamos para trabalhar e para ajudar a Fluminense a conseguir grandes coisas, sabe? Independientemente de quem jogue, eu quero fazer o melhor por o time, o melhor para mim também, poder ter esse desafio que é muito grande, e se tenho que jogar no segundo tempo, eu vou fazer da mesma maneira, sempre e quando poder ajudar o time, isso é o principal que me caracteriza, a mim poder ajudar a todos os meus companheiros, já seja no primeiro tempo, ou no segundo, juntos, ainda não sabemos como vai fazer, mas estou muito convencido do meu potencial, do que eu posso conseguir aqui com o Fluminense, e se tenho que jogar, eu vou fazer com o seu coração, porque quando você se presenta essa possibilidade de poder entrar no campo, eu sou feliz e tratar de fazer o melhor por o time. Já tem muito tempo que não jogo o Libertadores, sabe? E essa oportunidade de Fluminense, que me abriu as portas rapidamente, para mim foi muito especial, e nada, voltar de novo a poder jogar essa competição, para mim, aos 34 anos, é muito importante. Eu não imaginava que ia acontecer isso, mas agora estou vivendo este momento que é lindo, porque não todo mundo pode jogar essa grande competição. Estou muito tranquilo, faz parte do futebol, sabe? Todo mundo erra a pênalti. Eu estou muito tranquilo com o meu potencial, com o que eu usei fazer, goles. É muito difícil poder fazer goles agora. É o mais difícil do futebol, poder fazer goles. E eu consigo fazer. E estou muito tranquilo com a minha experiência, com o que eu usei como jogador, como trabalho dia a dia. Minus companheiros do outro time do Vasco, eles sabem muito bem como eu trabalhava dia a dia. Sempre fui um profissional. Por aí, o time não conseguiu poder ter uma continuidade, porque houve muita troca de treinadores também. Então, foi um pouco difícil poder entender cada ideia de treinador. Mas, sempre di tudo. Di tudo. E aqui também vou dar tudo, porque é minha essência, é o que eu sei fazer, trabalhar e demonstrar dentro do campo. então, eu estou muito tranquilo, muito tranquilo, porque o de tudo faz parte de errar pênaltis, de errar gols, faz parte disso. Então, eu tenho que estar tranquilo, como sempre fiquei, e continuar olhando para para na frente. O que passou, já passou, ficou no passado, e agora estou aqui, e vou dar tudo o melhor por Fluminense. E, portanto, o Germán Cano, muito sereno, ele é muito tranquilo, muito na dele também, um cara profissional muito sério. Falei com pessoas que acompanharam a trajetória dele no Vasco, sempre foi muito respeitado lá, e vai agora, com certeza, ser um jogador importante nessa segunda fase da Libertadores, enfrentar o Milionários. O Cano foi artilheiro do Medellín, do Atlético de Medellín, lá da Colômbia, meteu muito gol lá, inclusive no Milionários. Então, tem histórico de Carrasco, conhece muito bem o futebol colombiano, e o Cano vai ter uma oportunidade novamente de voltar a disputar a Copa Libertadores, o que, sem dúvidas, para ele, vai ser muito especial, como ele disse nessa entrevista coletiva de hoje, o Fluminense, a primeira dele, com a camisa tricolor de Hermann Cano, portanto, está mais que apresentado ao Fluminense, com certeza, torcida, vocês, torcedores, não vejam, não vem a hora de fazer o L, quanto antes, já neste campeonato carioca. Quem sabe, não acontece na estreia, com ele entrando no segundo tempo contra a portuguesa. E, galera, para fechar esse vídeo, eu queria falar de um tema que hoje a Comebol divulgou alguns detalhes mais específicos em relação à prevenção da Covid-19, detalhes do regulamento para a Copa Libertadores e também para a Copa Sul-Americana, e alguns tópicos me chamaram muita atenção. além de coisas curiosas como os jogadores não vão poder suar o nariz e cuspir no gramado, nem beijar a bola antes de bater uma foto, se é que alguém faz, acho que ninguém faz mais isso hoje, mas enfim, não vai poder cuspir, o que é quase humanamente impossível você jogar futebol sem cuspir em algum momento. Então, como que você vai controlar isso? Para mim, é algo muito absurdo, muito fora da realidade, não faz o menor sentido. Até o próprio isotônico, a garrafinha d'água, é individual para cada um, como se o jogador fosse respeitar isso no calor do momento, vai pegar a água que estiver na reta, enfim, esses protocolos tem horas que realmente são muito engraçados. Os voos continuarão a ser fretados, como foi no ano passado, ou seja, mais um custo alto, agora não me lembro o número que o presidente Maio Tenku citou na entrevista coletiva, mas é um valor bem alto para fazer o fretamento de voo para esses jogos da Libertadores, portanto isso permanece, e o que permanece também são as cinco alterações. O Conval definiu, cinco alterações continuam para esta temporada, o clube vai poder fazer seis alterações somente em caso de prorrogação na final. É importante destacar isso. Agora, o que me chamou mais a atenção, o que é absurdo para mim, é que caso haja um surto de Covid-19 em um dos clubes, e essa equipe não tenha sete jogadores disponíveis para o jogo, para a partida em questão, esse time vai levar o W.O., repetindo, se o Fluminense tem um surto de Covid no Fluminense, batendo a madeira aqui, aí o time não tem sete jogadores para colocar em campo, o que acontece, o Fluminense leva um W.O., é, pois é, e o que é mais, a aberração é maior quando a entidade diz que, é, se houver um surto, e o time, após esse surto, ter pelo menos sete jogadores para jogar, que é o número mínimo, a entidade vai avaliar se dá para adiar, se dá para reagendar a partida, ou seja, é, se tiver um surto mais ou menos, se o time tiver todo quebrado, dá para pensar em adiar, se não, se não tiver sequer sete jogadores para entrar em campo, o time eleva o W.O., é realmente inacreditável, impressionante, querer entender a lógica disso, assim, é impressionante, o Comebol é realmente bizarro, racismo, pode à vontade, racismo, jogar coisas em um gramado, isso aí pode à vontade, jogar cuspir no gramado, não pode, se você não tiver sete jogadores para colocar em campo, você toma o W.O., se tiver mais de sete, a gente avalia, é realmente impressionante entender o sentido de algumas decisões que são tomadas, mas enfim, isso foi divulgado hoje para a Comebol, eu joguei interessante a gente discutir isso aqui neste vídeo também. Beleza, pessoal, então é isso, acho que no vídeo anterior que eu publiquei mais cedo tem lá informações sobre a venda de ingresso para o jogo de quinta-feira, sobre a nova plataforma também do Fluminense para a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca, FluTV Play, tem informações interessantes, então se você não viu o último vídeo, vai lá e assiste lá que tem muita informação lá também. Valeu, pessoal, deixa o like aí, não esquece não, aquela moral de sempre, se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima.